Tempo de chuva, lá pra lá tá chovendo, lugar bem bonito aqui, Nova Odessa Não, aqui onde a gente tá é Nova Odessa Eu tô voltando pra casa outra vez Mas o tempo tá bem fechado, assim mesmo né? Primavera, chove mesmo Som na caixa DJ Tchau 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 Ela fica um centímetro encaixada, essa é a parte de trás. Aí tá fazendo um jeito que a grado encaixe na madeira, tá vendo, ele deixou um espaço aqui ó. A de trás é um centímetro menor. Menor, né? Maior. Menor. Aqui atrás. Aqui é a frente. Ah, tá. Porque aí ela vai ficar escondida. Entendi. Vai ficar... Olha lá que bonita, tá vendo? Eu olhando de frente, ela vai ficar assim. Ah, vai ficar fechadinha lá, tá vendo? Ela vai ficar fechadinha. E depois ele vai passar um... um stem com uma cornetato, um betume, alguma coisa. Tingidor. É. Então ela vai ficar uma moldura. Vai ficar uma moldura. Ó, já é outra cara, né gente? Beleza? Eu vou mostrando pra vocês. Ela vai dar certo. O que que ele vai fazer? Ele falou que ele vai colar as duas, né? Uh-uh. Pra quem quer saber como é feito. Ó, ele vai colar e vai parafusar isso? Isso. Eu vou colar e parafusar por trás. E depois eu vou fazer aquele corte a 45 graus pra ficar que nem um acabamento da... De quadro, de molduras. Da de quadro, de molduras. Tá. E a cola, é... Pra quem quer saber, é essa aqui ó. Cola de madeira, tá? Cola de pramadeira. Quebra de madeira, tá, que nossa! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pronto gente, montadinha O Vanderlei montou ela Fez um encaixe aqui bonitinho Cortar a pontinha É, depois ele vai cortar aquela pontinha lá Olha que linda Isso Relais Cheez E aí 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 Vou contratar serviço Olha lá Quis colocar isso Bonitinho Tá bonitinho Agora eu vou colocar isso aqui Isso Por isso que eu tirei o bolho Verlei E aí Um tio dele A minha vizinha também veio aqui Foi aniversário dele E a gente tomou um café junto Conversamos bastante Mas foi muito bom, a irmã dele também esteve aqui E hoje já o dia tá querendo mudar, parece que vai chover, não sei E eu ainda não fiz a prateleira lá da cozinha, mas eu montei um arranjinho aqui Eu vou mostrar pra vocês, eu peguei as coisinhas que eu... Pra falar a verdade, eu comprei só uma coisa que eu não tinha E eu montei um cestinho aqui pra colocar na prateleira lá em cima Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas olha que gostoso que tá lá fora, eu já lavei minha roupa E eu vou pendurar uma coxa minha que eu tirei e troquei minha roupa de cama Eu já lavei, porque se chover mais tarde, né? Agora o ventinho vai secar, porque tá ventando bastante Eu vou filmar aqui e vou lá pendurar Mas é assim, vou mostrar pra vocês Esse cesto eu já tinha aqui Esse guardanapinho eu comprei um ano passado e guardei Eu comprei na Best Casa Lá tem, viu? Essa vez eu já fui lá e vi que tem Eu tenho dois desses, um tá na minha geladeira Eu coloquei aqui Essa casinha faz muito tempo que eu tenho Ela é de papelão, daí forraram Olha que bonitinha, facinho de fazer, né? Acho que de pendurar em árvore de Natal Mas eu coloquei ela aqui Esse livro Dona Bento é bem antigo mesmo Ele tá bem detonadinho, mas assim que a gente gosta, né? De coisinha antiga A minha cunhada me deu um novo Então eu tenho dois livros Dona Bento Eu tenho a edição antiga e a edição nova Essa arvorezinha aqui Eu coloquei ela aqui por trás Coloquei um embaixo Eu coloquei um potinho plástico Pra ela ficar um pouquinho mais alta Dava até pra ficar mais alta, né? Talvez eu levante ela um pouquinho mais Eu comprei isso aqui, ó Esse rolo de macarrão Também foi na Maravilhas do Lar Eu queria um de madeira Eu tenho um de inox, né? Que fala Mas eu queria um assim de madeira Foi R$16,00 um desse aqui Até o André falou Ah, eu faço Eu falei, não, filho Mas R$16,00 você vai comprar madeira Primeiro que tem que ser madeira redonda Assim, né? Um caibro bem redondo E eu falei, não, não compensa E essas colherzinhas velhas aqui que eu tenho Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha Que ela me deu de aniversário Me deu Essa aqui é bambu Ela me deu a concha Foi a elzinha A concha e a escumadeirinha Aí eu coloquei aqui Ai, vou ver se eu pego a concha Eu vou pôr aqui também E é isso, gente Aí eu coloquei Coloquei essa barbinha aqui, ó E ficou uma cestinha bem farmhouse, né? Olha que bonitinha Só que eu tava pensando Se eu colocar ali em cima na prateleira Em cima da pia lá Talvez não dê pra ver os detalhes Mas eu fiz pra colocar lá Eu vou levantar mais aquela arvorezinha Colocar outro potinho lá dentro E vou levantar mais as coisinhas ali Olha que bonitinha Gostei tanto E eu quero ver se eu faço hoje ainda Essa prateleira Talvez eu não coloque hoje nesse vídeo Mas no próximo vocês já vão ver Mas se der tempo eu ponho nesse Tá bom? Agora eu vou lá pendurar a minha coxa Coxa não Agora é mais chique É cobre-leito, tá? No meu tempo era coxa No tempo da maricotinha era coxa Agora é cobre-leito Hehehe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí 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 A gente Eu deixou lá no cantinho Eu deixou lá no cantinho E aí E aí E aí E aí E aí Eu passo Eu passo um paninho A janela fechando A janela aberta Mas já molhou tudo Molhou O trilho Agua florevia No plástico Não é plástico É tecido Molhou até aqui Ó O vazinho Aquela ali Não podia molhar também Molhou Mas tá bom Mas eu corri fechar aqui Mas tá chovendo bem Ó Não chuva bem Agora vai refrescar também Né, gente Porque aqui tá bem quente Ó lá O plástico O plástico da piscina Tá saindo Ai, minha florzinha ama, hein Que gostoso Nossa Muito bom É isso aí Deixa eu mostrar pras meninas Como molhou aqui Não pode esquecer A janela aberta, né Olha Tá ventando bastante também Mas falou que ia chover Falou não Deu o recado que ia chover Ui, ia deu raio Beleza, gente Até mais Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. Amém.